Vamos lá então, moçada, valendo a partir de agora. O pessoal está entrando aí, foi um belo dia para a natação brasileira, foi um dia bacana. Agora, acho que um feito inédito, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que as coisas não acontecem por acaso, as coisas não caem de paraquedas, as coisas não são por acidente. E a gente tem que reconhecer que isso estava mais ou menos previsto. Grande Nuno, isso já estava mais ou menos previsto. Grande Renzo, um abraço. Good to see you, son. Eu acho que foi a confirmação de um trabalho que já vem há algum tempo, de alguns resultados que tinham acontecido, que estava se prevendo já, os resultados desde, não só no Troféu Brasil, mas depois da viagem pelo giro pela Europa, a confirmação nas etapas do Mare Nostro, no Aberto da França, no Sete Colli, enfim. Valeu, Ronan. Acima de tudo, eu acho que foi um resultado que retribui, que consagra o que foi trabalhado durante todo esse tempo. Nós estamos falando de dois atletas que um tem 34, o outro tem 33 anos, e os dois, em 2019, fizeram suas melhores marcas pessoais. Em 2019, um de 34 e um de 33. E ter um lado bacana, com relação à prova e às performances dos dois, é que os dois, grande Pedrão, os dois não são, os dois são grandes amigos, e eles nunca tinham nadado no mesmo clube. Nunca. Por incrível que pareça. E aí, vai o Tati. E uma coisa legal, cara, é que este ano, com o Felipe entrando para o Pinheiros, voltando para o Pinheiros, que ele já tinha sido atleta para o Pinheiros há alguns anos, os dois passam a defender a mesma equipe. E tem mais uma coisa bacana, é que o Felipe, estes anos, e desde que terminou o Dave Nadadores, que o Felipe treinou algum ano com o professor Omar Gonzalez, depois ele esteve em Auburn com o Brett Rock, depois em Auburn com o Sérgio Lopes, e ele vinha alternando alguns momentos, depois ele esteve no Minas também, treinando algum tempo com o Sérgio Onha Marques. Mas, este ano, o Felipe fez uma opção, eu vou treinar com o Thiago Moreno. Vou fazer um programa do Thiago Moreno. E aí, os dois fizeram aquele troféu Brasil maravilhoso, com recorde sul-americano pela manhã do João, o Felipe fazendo o segundo tempo, né, e a melhor marca pessoal nas eliminatórias, depois o Felipe ganha a prova de 50 peitos. No sem peito, os dois, que nunca tinham nadado no mesmo clube, ganham a prova empatados. Foi aquilo sensacional. Então, os dois classificados para o Mundial, classificados para o Pan, por sinal, vai ser o primeiro Pan do João, e ele reforça isso, porque era um sonho para ele, na hora que ele sai da água do Troféu Brasil, ele vem na minha direção e diz assim, coach é primeiro Pan, primeiro Pan. Foi realmente bem bacana. O resultado de hoje não foi surpresa, como eu disse a vocês, acho que a consagração, mas tem alguns aspectos técnicos que eu gostaria de levantar com vocês. Primeiro deles, Adam Piri está à frente de todos nós. O tempo do Adam Piri nas eliminatórias, 26-32, o tempo das semifinais, 26-11, e o tempo da final, 26-06, os três são os três melhores tempos do mundo em 2019. Então, é um cara que está à frente. Nós estamos falando do único cara que já nadou abaixo dos 26 segundos. Então, ele está à frente. Para que a gente pudesse ganhar do Adam Piri, a gente vai ter que fazer uma prova perfeita, sair na frente dele e nadar o tempo todo na frente. A gente não pode fazer um feijão com arroz, e aí o Adam Piri vai ganhar. O Adam Piri melhorou a saída dele, mas ainda tem problemas com a saída. Se você fizer uma análise mais precisa, o que ele tem de bom é a parte nadada, e principalmente o que o Felipe Lima falou nas entrevistas. São os 15 metros finais dele que são espetaculares. A parte nadada do Felipe, ela está boa no princípio da prova. Ela começa a sentir um pouco no final. Já o João Gomes Júnior, a gente interpreta diferente. O João tem dificuldade na parte inicial, mas faz um final de prova, eu diria, talvez até melhor do que o do Piri. No contexto, foi uma grande prova. O Brasil chega a cinco medalhas no 50 peito, que passa a ser o país com o maior número de medalhas no 50 peito. E quem tem 26 tem que nadar para 58. Esses dois velhinhos aí vão ter que descascar para fazer esse 58, porque é o que eles precisam para fazer alguma coisa em Tóquio 2020. E o revezamento do Brasil não tem como nadar. Olha o João, gente! Olha o João! O João está na live! E aí, João! Que sucesso! Que parabéns, João! Muito contente por você, cara! Muito legal! Muito legal! Todo mundo aí! Manda aí um Johnny aí! Manda aí um parabéns ao Johnny, porque demais! Está lá em Guanju sofrendo! Vou fazer uma postagem hoje sobre a comida, que a comida lá está horrível! O João está na live, galera! Manda mensagem aí para o João, que o cara nada muito, João! Parabéns, João! Bom demais, baita prova! Cara, a gente foi muito legal! A transmissão foi muito bacana! A imagem... Cara, quando o Felipe toca, ele cumprimenta o Piri, e ele sai feito um louco, até encontrar o João! Pô, João, foi... Cara, a imagem foi sensacional! E o Couto chorou! Como é que vai chorar, cara? Tem que chorar, pô! Né? Uma hora com um negócio dessas, foi, cara, muito legal, João! Somos todos muito orgulhosos de vocês! A gente estava destacando aqui a amizade sua e do Felipe, e a postagem do Thiago Moreno é muito bacana, porque o Thiago diz assim, irmãos, não são nem amigos, e a gente está muito contente, viu, João? Muito contente mesmo! Ó, o Filipão! O Felipe está na live, galera! O Felipe está na live! Tem umas coisas bacanas, cara! Tenho tanta coisa para falar dos dois! Eu me lembro... Eu já estava nos Estados Unidos, e eu recebi um e-mail há muitos anos, muitos anos, o João pedindo ajuda para conseguir um clube para ele. Isso é a pura verdade! Esse cara, há alguns anos, ele me mandou um e-mail para que ajudasse ele a conseguir um clube. Ele não tinha um clube que se interessasse pelo início da carreira dele. E... fenomenal, João! E o Felipe, o qual eu recebi nos Estados Unidos, em janeiro... Grande coach! Thiago Moreno! Cara, brother! Ah! Essa live está especial, brother! Essa live é o... Pô! Essa live matou a pau agora! Ó, galera! O Felipe chegou lá em janeiro de 2010. Foi uma coisa muito bacana, e eu me lembro de umas coisas que a gente mais trabalhava no início, Thiago e João, era que o Felipe ganhasse a confiança. Uma das primeiras coisas que a gente precisava fazer foi confiança. A gente brigou muito, muito, vocês não têm noção. Mas, cara, o Felipe é um cara muito especial. Digo que se eu tivesse uma filha, adoraria que o Felipe me casasse com ela. Mas ele casou com uma namorada maravilhosa, uma pessoa fantástica, a qual eu e o João fomos no casamento do cara, lá em Brasília, porque o Felipe é um cara realmente muito especial, uma pessoa muito carinhosa. E demanda, né? Porque ele está sempre na demanda. Não tem moleza com o Felipe, não, mas é um cara, assim, que em treinamento, um cara muito dedicado, um cara... Ele comanda, assim, o Felipe reclama de tudo. O Felipe reclama quando a água está fria, se o sol está quente, se tem muita gente na raia, se tem que caminhar. O Felipe reclama de tudo e ele comanda o espetáculo. Na hora de trabalhar, ele trabalha mesmo. Então, poxa, sabe? Muito, muito, muito profissional. Muito consciente, muito compenetrado. Vocês dois são merecedores. Estamos muito orgulhosos de vocês. Pode ter certeza que vocês estarão no Jornal Nacional hoje. Vocês são a... A pauta esportiva do dia e nós somos extremamente satisfeitos. Agora, esse 58 tem que sair, porque não tem como vocês serem o que são e não conseguir voltar. Nós estamos muito bem... É, estamos representados bem demais. A gente quer 58, quer vocês dois e vamos fazer uma dobradinha e vai ser legal o pão, hein? Vai ser legal. Felipe, um abraço, querido. Um beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito especial. Tenho muito carinho por você. E uma coisa... Sabe por que eu chorei? Eu chorei porque eu sou um... um bundão, brother. Essa aqui é a verdade. Eu não aguento. Esse conto vai chegar. E se o Tiago falou, eu estou acreditando. Sucesso para vocês. Eu sei que já é uma da manhã aí. Galera, boa noite para vocês. Tenha um bom descanso. Eu sei que vocês têm revezamento. Valeu, João. Galera, manda um beijo para o João aí. Muito orgulhoso de você, gente. Muito, muito, muito orgulhoso. Vou puxar a orelha porque eu quero 58. Vai sair, cara. Vai sair, vai sair. E o choro é natural. Esse choro vem do coração, de vibrar para o trabalho de vocês, virar pelo resultado de vocês. Tenho certeza que o Tiago deve ter chorado também. E teve muita gente que chorou. Estou vendo aí que teve muita gente que chorou mesmo porque foi bastante emocionante. Eu acho que estamos todos muito contentes, viu, galera? Olha a Flavinha aí. Olha aí. Que massa. Muito bom, gente. Muito, muito bom. Que legal. Isso é a natação brasileira, cara. Isso é a natação brasileira. Isso é o que a gente está montando juntos, passando uma dificuldade tremenda esse ano, nos dois últimos anos, com a crise financeira enorme. O cara vai lá e resolve. Vamos falar. Vamos trocar de assunto, senão começa a chorar. Vamos falar do Christoph Milagre. Christoph Milagre. Gente, cara, eu já vi muitas provas espetaculares, mas a prova dos 200 borboletas desse cara merece um capítulo especial. Eu sei que o Daniel Takata, que inclusive até, entrou aí agora, fez um levantamento estatístico, ele faz uma comparação, no qual ele aponta que os 56,88 de peito equivaleria a 1,39 de 200 borboletas, segundo a estatística. Só que nós estamos falando de um cara que tinha 57,10 no sem peito e baixa para 56,88. Tá bom? 57,10 para 56,88. E nós estamos falando de um garoto de 19 anos de idade, 19 anos de idade, que tinha 1,52 e 2,71 e nada para 1,50,73. Então, tipo, gente, é uma baixada, assim, inacreditável que ele conseguiu. O que eu estou procurando aqui é um dado que eu anotei. Por exemplo, quando o Felps, quando o Felps tinha aquele recorde mundial do 1,51, 51, que foi em 2009, ele tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade. Ele já tinha ido para 3 Olimpíadas, ele já era o nadador mais vitorioso da história dos Jogos Olímpicos, e ele já era o recordista mundial da prova. Então, eu não tenho como dizer que esse recorde não é mais expressivo. O Christoph Black tem 19 anos de idade, nunca foi para a Olimpíada, tinha como melhor marca pessoal 1,52,71 e o cara faz esse 1,57 aí. Foi, cara, isso é, para mim, é uma coisa espetacular, um negócio, assim, muito grande. Os parciais muito bem trabalhados, até vou dizer para vocês, os parciais, como é que ele fez aqui, porque ele consegue controlar a prova, ele consegue dominar. Olha a frase que eu vi do Chad Leclot, ficou à espera de um milagre. Olha, eu falei ontem com o treinador do Chad Leclot, e até falei no ar, a estratégia, a estratégia do Chad Leclot para a prova era nadar 150 borboletas. Essa era a estratégia do Chad Leclot. e ele não conseguiu, porque já no 150, o milagre estava na frente. A ideia dele era isso, era tentar segurar os 150 metros na frente. E se você olhar os parciais, ele passa 24, 66, todos muito equilibrados, 28, 22, 28, 69, 29, 16. Se a gente comparar só os parciais dele com os outros nadadores, por exemplo, o Daiaceto, que foi a prata, fechou com 30, 42, o Chad Leclot fechou com 31, 51, o Burdiço fechou com 31, 24, o Kesil da Ucrânia 30, 11, o Harting 30, 74, o Leonardo de Deus 31, 06, e o Kenderese 30, 88. Ele é o único que ele é capaz de fechar na casa dos 29, nem o Michael Phelps conseguiu fechar tão bem. Então, enfim, é um cara muito bem treinado, muito bem trabalhado, e tem uma outra coisa que eu quero destacar para vocês. Em 2017, o Christoph Milak ganhou o campeonato húngaro 200 por boleta e fez o melhor, no dia que ele ganhou, que foi em março de 2017, naquele dia era o melhor tempo do mundo, antes do Mundial. Entretanto, a Federação Húngara parece que deu um passaporte para o Las Luché pela tradição e para o Kenderese que tinha sido medalha em 2016 na Olimpíada. Então, aí, o que sobrou para ele? Sobrou para ele nadar o 100 morboleta que ele não tinha sido um dos melhores, mas nem o Kenderese tinha se interessado pela prova, tinha a segunda vada, ele nadou e foi medalha de prato com 17 anos de idade. Então, desde aquele ano, e aí vale destacar o seguinte, que ele foi o Christoph Milak, o melhor nadador do mundo do ano em 2019 e chegou agora para este Mundial também como o melhor do ano, 1,52, 96. Então, são três anos, ele não foi acidente hoje, esse resultado de hoje não foi surpresa, já é um cara que vem em evolução, agora, esse 1,50, 73 é espetacular, aí o cara elevou a prova para um outro nível. Se a gente for olhar para as dez melhores, melhores nadadores da prova, hoje você tem o Milak, que é o número um, o Michael Phelps aposentado, 1,51, 51, o Laszlo Che é o terceiro com 52,70, ou seja, o terceiro nadador tem quase dois segundos atrás dele. E o detalhe que tanto o tempo do Phelps como do Che é de 2008, com os trajes tecnológicos. É realmente, simplesmente, fenomenal. Murilo está dizendo que a diferença do segundo 50 dele para o terceiro e o quarto 50 foi exatamente 47 centenas. Foi. Vocês prestaram atenção numa coisa? Que ele passou os 100 metros exatamente com o mesmo tempo do Phelps, do recorde, 52,88. Exatamente o 52,88 de parcial Phelps e Milak. Foi uma prova, olha, bem legal mesmo, acho que bem bacana. Dá para falar do 100 livre agora? Vamos para o 100 livre? Vamos falar do 100 livre. Gostei demais do 100 livre, até vou abrir aqui para dar alguns detalhes da prova, o que eu vi e eu gostaria de passar para vocês. Primeira coisa, não vi o mesmo Caleb Dressel que vi nas eliminatórias na semifinal. Eu achei ele mais picado, fez um pouquinho mais de força, não estava tão bem quanto ele tinha feito nas eliminatórias. Ele passou 22,67, o Quereguine foi até melhor que ele, 47,35. ele tinha feito 32. Ou seja, neste momento, o Dressel tem o número 1 e o número 2 do mundo, no 100 livre. Mais ou menos parecido com o Adam Piri. É o favorito? Para mim, é disparado o favorito. Eu não sei o quanto rápido ele vai conseguir ir, mas eu acho que essa prova é dele. Da mesma forma que ontem eu falava que o Christoph Milak ia ganhar o ouro, amanhã, eu estou apostando minhas fichas no Dressel. tenho minhas dúvidas se o Quereguine não é capaz de ganhar do Kyle Chalmers. Eu acho que o Kyle Chalmers está um pouco fora, fora dos seus padrões. Hoje, por exemplo, ele passou 22,96 e voltou 24,62. Quase o mesmo parcial, quase o mesmo parcial que o Dressel que voltou 24,68. Quereguine, gostei demais da prova dele, passou 22,57, fez 47,76. Nós estamos falando de um mesmo nadador, primeira vez que ele nadou para 47 na vida dele este ano e hoje ele fez duas vezes 47, na eliminatória e na semifinal. Ele classificou com o terceiro tempo. Aí tem mais dois nadadores para 47. Então, está todo mundo na briga. O Breno está em outra esfera. O Breno ficou na oitava colocação, 48,33. Para mim, eu não quero nem saber qual será o resultado do Breno. Eu só quero que ele faça 47,99. E eu acho que ele tem condições para isso. E vocês podem ver que o Breno tem um padrão de nado bem distinto dos outros. Se aproxima, por exemplo, do nadador da Hungria, o Nandor Neme, que tem 48,29, passou 23,31 e o Breno 23,27. O Breno quatrocentésimos mais rápido. Na volta, ele volta 24,98 e o Breno 25,06. O que eu entendo é de que o Breno vai ter que, talvez, segurar um 23,2, 23,1 e voltar na casa do 24 para fazer o 47,99 que ele está sonhando para isso. Se eu fosse apostar, eu diria que o ouro é do Dressel e eu acho que Quereguini disputa a prata e o bronze. O maior adversário dele é o Kyle Chalmers. Mas é sem livre, gente. É uma disputa muito forte, muito grande. Um medalhista olímpico, o cara que ganhou as três etapas da Copa dos Campeões, o Peter Timmer, terminou em 16º lugar. Então, é uma prova realmente muito, muito, muito estratégica, muito equilibrada, que vai requerer uma concentração e tem que estar pronto amanhã. É hora e vez de falar de Etienne Medeiros. Nunca vi, nunca vi um 50 costas tão equilibrado, tão perto. São 17 centésimos que separam o primeiro do oitavo lugar. Primeiro do oitavo. 17 centésimos é nada, gente. É muito pouco para ganhar a prova. Não pode errar, vai ter que fazer a prova perfeita. Vai ter que fazer a prova perfeita. A saída dela da eliminatória foi muito boa, na semifinal nem tanto. Chegada dela na eliminatória não foi boa, na semifinal perfeita. Ou seja, se acertar, a prova é da Etienne. Eu não tenho nem dúvida disso. Tenho certeza que ela é capaz de ganhar, tenho certeza que a Etienne é capaz de levar essa prova e acho que a maioria de vocês concorda comigo. Vamos começar agora. Teve duas frases do dia, né? O Chadlecloh nadando, esperando pelo milagre e a Fússipu. Foram as duas frases do dia de hoje. Fale do 200 livre, tetra da Pelegrina, está na hora de falar da diva. Que coisa maravilhosa, que coisa sensacional a diva. sou apaixonado por essa nadadora, conheço pessoalmente, já a recebi mais de uma vez treinando no meu clube nos Estados Unidos. Uma pessoa simpática, querida, educada, boa nadadora, profissional e linda. E fez uma prova espetacular. Hoje, inclusive, diferente do que tinha acontecido na semifinal, ela só tomou a ponta, só ganhou. Olha, chegou uma diva aí. ela só conseguiu tomar a liderança nos últimos 50 metros. Ela realmente é profissionalíssima, um negócio assim, espetacular. E eu fiquei, acho que vou para a Copa Mina sim, galera. E eu acho assim, o que eu gostei muito, esse foi o último Mundial dela, pois é a mesma coisa, senti a mesma coisa, gente. Senti a mesma coisa. Ela já fala, mas tem 31 anos de idade. E olha, o Gustavo, tem que agradecer, sabe por quê? Porque ela no ano passado, ou foi 2017 quando ela ganhou o Mundial, foi 2017 quando ela ganhou o Mundial em Budapeste, ela falou que não ia nadar mais essa prova, que ela ia continuar nadando, mas que ela encerrava a carreira dela na prova dos 200 livros. E aí a gente não poderia ter ficado, que bom que ela fez hoje, vai estar em Tóquio e vai fazer a despedida dela. E o 54, 22. E olha, hoje, a vitória de hoje, que foi a quarta medalha de ouro dela, ela tem quatro ouros, três pratas e um bronze. São oito mundiais consecutivos ganhando medalha na mesma prova. Cara, isso é loucura, gente, isso não tem. É realmente única, não tem pra... É de tirar o chapéu. E ela, eu acho que ela foi muito equilibrada e conseguiu, hoje, fazer um tempo melhor do que tinha feito em 2017. Fez um 54, 2 hoje, tinha sido um 54, 7 em 2017. Também sou fã da Pelegrini. Não escondo, não escondo, não. Acho ela não só sensacional como nadadora, mas como pessoa, como figura, como educação e tudo mais. Vamos, galera, abrindo para as perguntas de vocês agora. Hoje está um bom dia, todo mundo animado, acho que foi um dia bem bacana, nós todos estamos contentes aí. Manda pergunta para a gente encaminhar essa live, que eu acho que foi bem legal. Hoje à noite estarei de novo, tem eliminatórias 10 horas, amanhã tem um programa do Pan. Você nadava quando era mais... Ih, cara, eu era ruim pra caramba. Nadei no Grêmio Náutico União, mas nadava fundo, nadei fundo, depois dos 16, mas na minha juventude, minha especialidade era o Costas. Atleta do Grêmio Náutico União foi o primeiro clube do início ao fim da minha carreira. Sem borboleta, Dressel, Milak e Lanza, ó, o Kylo Dressel é o favorito pra ganhar o sem borboleta e o Lanza, pra mim, chega na final. Eu acho que ele tem chance pra final. Pupo Tis, chance de ser no 200 peito, cara, todos nós ficamos bastante frustrados, eu diria, pelo resultado do Kylo nos 200 medley. Eu até não acho que ele foi forte, porque ele nadou forte também no Troféu Brasil e conseguiu completar a prova. E, já te digo aqui, Rosane, e nos, na prova 200 medley ontem, ele foi muito ruim, ele foi muito ruim. Ele chegou muito mal, os metros finais de prova dele foram péssimos. Então, tipo, eu não acho que foi a velocidade, sim, a intensidade dele. Porque ele nadou mais forte que isso no Troféu Brasil e fez uns 57,7. Então, eu acho que foi a intensidade que ele botou, né? Vamos lá. Vamos falar aqui, pediu a cara desse, o cara lá, terminou em quinto. no 4x100 medley misto, a Kylie Mace fez a parte dela, 58,97. A Margaret McNeil não fez a parte dela, 56,74. Ficaram em quinto lugar. Eles tinham o peito do Richard Funk, 59,51. E o Kizil fez 47,84, fechando de crawl. Tressel, Chalmers e Marcelo, pois eu acho que o Marcelo pode tirar o segundo. a surpresa desse revezamento é que os Estados Unidos perdeu a prova, não foi a Austrália que ganhou, não. Esse Mundial está sendo surpreendente, continua, olha, de surpresa mesmo, de zebra até agora, pra mim, só o sem borboleta. Surpresa, zebra, só o sem borboleta. O resto, tudo muito bem. Aliás, gostei demais do Paltriniere, hein? Paltriniere, muito bom. O Brandon Almeida, todo mundo torce muito pelo Brandon, ele só vai nadar os 400 medley, e eu acho que ele tem tudo pra chegar a essa final. Já foi finalista em 2017, o Brandon vai também aí. O recorde do Cielo, eu acho que os dois recordes estão a perigo, tanto dos 50 como dos 100 livres estão a perigo. O que é que falta pros caras arrebentarem? Arrebentar falta muito ainda, falta muito, muito, muito. Estados Unidos que se cuide no revezamento feminino do Canadá, concordo inteiramente, ainda mais do jeito que estão nadando as meninas, né? Agora, tem que se lembrar o seguinte, o Canadá não tem uma especialista de peito, não tem uma especialista de peito, a ponto desse 1-4 da Lilly King, né? Os Estados Unidos me parece um pouco mais completo nesse revezamento. Eu acho que o que o revezamento dos Estados Unidos corre perigo, pra mim, é o 4 por 200. Esse, eu acho que os Estados Unidos tá muito a perigo, muito a perigo, eu acho que o revezamento 4 por 200 tá bem complicado mesmo, os Estados Unidos perdendo a batida de mão. Agora, o problema é que você tem uma Katie Campbell que sempre fecha muito bem, ela tem os cinco melhores parciais de revezamento da história, né? Esse foi o terceiro que ela fez hoje, é o terceiro melhor da história, já nadou duas vezes melhor do que isso, e a Simone Emanuel não corresponder, né? Porque você não pode ter duas nadadoras que praticamente se equivalem, eu teria o mesmo nível, uma ter mais uma... uma... um resultado tão distinto de uma pra outra, e abrir tanto. Eu não entendi, o revezamento que a Rosane tá falando é o 4 por 100 livre ou o 4 por 100 medley? Não entendi, desculpa. Fala aí, gente, abrindo pra pergunta aí pra você, 1.500, Gregório, olha, não sei se bate o recorde mundial, mas eu acho que ganha até com a certa facilidade. Aposta pro 4 por 200 feminino, acho que a Austrália é quem leva. César Cielo, é mito, sábado, 11 da noite, no Sport TV, não percam, 11 da noite, no Sport TV, não percam, vai ser sensacional, o grande círculo ficou muito legal. Coach, qual a prova que você acha que mais rende pro Brasil? Não, isso varia muito. Ah, o 4 por 100 medley, não, o 4 por 100 medley é o seguinte, Rosane, o problema do Canadá é o peito, o Costas vai entregar na frente, o Borboleta vai ser bom, o Crowley tem, o problema é o peito, é o peito, eu vejo até os Estados Unidos ainda como favorito. Dá bronze pro 100 livres? Dá assim, não acredito na prata. Foi legal, né, a transmissão, hoje acho que a transmissão foi bem bacana, quem acompanhou, o Gustavo Milani que transmite pela primeira vez fazendo natação, fez narração muito boa. Etienne Medeiros, medalha não, eu acho que ela chega na final. Record mundial de 100 borboleta, acredito que cai sim, Caleb Gerson acho que vai pra cima. O Grande Circo tem reprise várias vezes, vai passar no Jornal Nacional no sábado, passa no Esporte Espetacular no domingo e durante a semana também, não perca, porque é legal. Não, não, o 4x100 medley é o último dia, a última prova feminina. Brasil muito forte nos 50 peitos, tem que fechar os 100, concorda na mente, Paulo, não tem como. Eu também achei que esse recorde do Félix ia demorar, agora, o que não cai é os 200 borboleta feminino, 2x1, esquece. Fratos campeão, ó, 50 livres é o seguinte, tem três ganhadores, Fratos, Ben Proud, Caleb Dress, não sei quem ganha, qualquer um dos três tem chance. Não acredito, Milagre não tem nadado bem a prova do 100 borboleta, não tem velocidade. Obrigado, querido, obrigado, o prazer é nosso, estamos todos vibrando pela natação, hoje todos, uma bela de uma performance do Brasil, 200 livres masculino também não vai cair tão cedo, concordo com você, 200 e 400 livres, Morozov, é, Morozov não fez nada, Morozov fora da final, Brasil classifica todas as provas individuais masculino, olha, tem que pensar, se todas as provas no masculino, 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 100, 200 costas, 100, 200 peito, 100, 200, ah sim, Brasil vai ter representante de todas as provas no masculino, vai sim, obrigado, Matheus, somos amigos há muito tempo, Milagre favorito pro toque, 200 borboletas sim, 100 borboletas sem chance, imagina, um 49, Miguel, seria um espetáculo, hein, muito bacana, Luísa, obrigado por você estar aqui, a fu, se fu, terminou a suspensão do lote hoje, terminou, isso quer dizer o seguinte, ele volta, ele volta a treinar normalmente, aliás, na suspensão de doping tem uma informação interessante, quando você está suspenso, 45 dias, obrigado, Roraima, 45 dias antes do fim da suspensão, você já pode voltar a treinar, então, por exemplo, o Gabriel agora está suspenso por um ano, durante todo este ano, o Gabriel não pode treinar com o Falar Bernardo, ele não pode treinar com a equipe do Piertos, ele não pode receber o treinamento do Albertinho, não pode, alguém vai ter que aplicar o treinamento dele, em algum lugar, alguma coisa assim, faltando 45 dias para o final da suspensão, ele volta ao treinamento, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Maurício Fiol lá no Peru, olha, o Daniel Takata deu uma informação aqui, que é o seguinte, o Milak não tem velocidade, isso, e mais do que isso, ele mesmo deu uma declaração há pouco, o Milak nadou uma dessas etapas, não lembro se foi o Mária Nostro, foi o Aberto da França ou o Sete Colle, e eu leio todos os dias para praticar o meu húngaro que eu estudei para 2017, o jornal esportivo Nemzet Esporte, que é o melhor jornal esportivo da Hungria, e ele deu uma entrevista que ele não tem conseguido, ele não tem conseguido colocar em prática o que ele tem treinado no Sete Colle, então ele tem tido dificuldade, que quando ele tenta acelerar ele patina, então eu não vejo, vou ser até sincero, acho que ele não é adversário para ameaçar o Caleb Jessup. O Claudinho aqui tem gente se oferecendo para treinar o Gabriel, só um detalhe, nenhum clube federado e filiado pode, treinador que pertence aos quadros, dar treino para o Gabriel, o certo é Gabriel treinar com um clube, uma academia, um treinador que não estreja trabalhando em ativo em uma equipe profissional ou registrada nas federações, essa é a lei, nem todos os atletas seguem, mas é o que a lei determina, por exemplo, o próprio, isso se aplica em todos os esportes, o meu centroavante lá, o guerreiro, o internacional, ele não podia treinar no Beira Rio, ele teve que treinar com personal, fora, alguma coisa assim, manda o Gabriel vir para os Estados Unidos passar uma temporada fora, da mesma forma, ele também não pode treinar com um clube federado, não pode, ele é proibido durante o período, ele teria que treinar sozinho, separado, é algo que impede isso, vai dar tempo para a Olimpíada? Não, o Gabriel está fora de Tóquio 2020, embora a defesa já tenha entrado com um pedido de revisão, Milak, lembra o Chad Leclo, Juventude? Olha, não sei, eu acho o Milak mais poderoso, porque o Chad Leclo não tinha este nível que o Milak tem hoje, 19 anos de idade, o Milak está bem à frente, mas bem à frente mesmo, Guido tem chance dos 50 costas, nem eu, o Guido mesmo não gosta de nadar os 50 costas, ele patina, Sara ganha os 50 borboletas, ganha sim, também acho que ela é favorita, seleção feminina porque não atingiram os índices, as meninas não conseguiram atingir os índices que foram estabelecidos pela CBDA, Milak nada muito bem os 200 livres, eu acho que ele tem 1,47 inclusive, nada muito bem sim, Ryan Brigham em Tóquio, ele tem briga primeiro nos Estados Unidos, que é complicado para pegar a vaga para o time americano, mesmo nadando mal esses dias, chance do Brando para pódio, agora ainda não, Bruno, Brunão do Corinthians, sei que você está torcendo muito para o Brando, eu acho que a chance do Brando agora é de chegar na final, Brando no pódio, ainda não, ainda, todos torcem, gente, o negócio é o seguinte, cara, quando a gente torce por um nadador, a gente quer o melhor dele, mas a gente não pode dar uma opinião de algo que não seja concreto, recorde mundial para a Sarah no segundo da borboleta, não acredito, eu acho que ela ganha a prova com facilidade, mas meninas, teremos sim, eu acho que a Larissa pega a vaga olímpica, eu acho que a Manuela pega a vaga olímpica, eu acredito que a Jennifer vai pegar a vaga olímpica, Leclo depois da cirurgia, olha, eu até, tenho até que comentar isso, eu não sei se ele vai fazer cirurgia, ele está em, vai fazer um tratamento, que é o mesmo lugar que houve com o Neymar, fez um tratamento lá, inclusive com o pé dele, mas não está confirmada a cirurgia para tratar da virilha dele, não, até porque eu não, eu sinceramente, eu não conheço muito da parte médica, mas eu não conheço cirurgia para virilha, alguma coisa assim, o problema dele é muito mais de fortalecimento, de recuperação, eu não sei se tem cirurgia, porque, ó, aquele Ledeck é maravilhoso, jamais, aquele Ledeck é um show, as babaquices do Sun Yang, galera, desculpa, mas eu acho que a galera não fala a verdade sobre o caso do Sun Yang, a galera acusa demais o Sun Yang, o Sun Yang nunca testou positivo, porque a única coisa que ele testou positivo foi o remédio que ele usa até hoje, gente, o remédio que ele testou positivo, o Sun Yang usa até hoje, entendeu, então, não entro nessa, essa para mim, todo mundo gosta de dizer que o doping tem na China, na Rússia e no Brasil, nos Estados Unidos não tem doping? Por favor, quem tem um pouco de conhecimento sabe que o doping é global, não adianta só ficar apontando o dedo, tá entendendo? Já pensou se nós fôssemos tratar os nossos nadadores, aí eu faço uma colocação para vocês, tá, vamos tratar os nossos nadadores que já testaram positivo do jeito que a imprensa está tratando o Sun Yang, tá, então nós vamos tratar a Etienne Medeiros dessa forma, o João Gomes Júnior, o Nicola Santos, o César Cielo, a Dainara de Paula, o Henrique Barbosa, o Henrique Rodrigues, a Fabíola Molina, é assim que você acha que os nossos nadadores que testaram positivos devem ser tratados como o Sun Yang está sendo tratado? Vocês já pensaram nesse aspecto? Tem algum país no mundo, tem algum país no mundo com os atletas da seleção brasileira que já foram atletas de seleção brasileira, a seleção nacional, que já tiveram tantos nadadores que testaram positivo como o Brasil? Vocês já pensaram em como é que está sendo tratado o Sun Yang? e a gente achar bonito isso e você aplaudir e achar que o Sun Yang é um trapaceiro? Aonde é que o Sun Yang trapaceou que eu não vi? Aonde é que o Sun Yang trapaceou que eu não vi? Aonde foi? O Sun Yang testou positivo para um remédio do coração que ele usa até hoje. Até hoje ele está usando o mesmo remédio. Aí ele quebrou. Aí é o seguinte, tocou aqui na minha porta da minha casa agora a polícia. A polícia veio aqui fazer um mandato de garantia. aí o cara traz dois amigos que não são policiais eu não vou deixar o cara entrar na minha casa, brother. Quando o cara vem fazer o exame anti-doping na tua casa e foi às 11 da noite chega um fiscal e ele traz um amigo ele trouxe um amigo aliás, ela, né? Ela traz um amigo a mulher que é a fiscal ela traz um amigo e este amigo este amigo fazendo o exame né? tirando foto e filmando e os caras começaram a achar estranho desculpa, mas quem é você, cara? Tem sua credência? Não, não, não sou eu sou amigo para um pouquinho para um pouquinho o cara vai fazer exame de sangue exame de urina com um dos maiores nadadores do mundo e o cara é amigo e o cara é amigo de colégio colega de colégio para fora para fora daqui e pega esse sangue e quebra aonde é que o Sunyang está errado, gente? aonde é que o Sunyang está errado? Eu não consigo entender me explica aonde é que ele é dopado aonde é que ele é trapaceiro o cara deixou entrar na casa dele uma pessoa que não é fiscal que estava tirando foto dele que estava filmando ele totalmente legal e eu vou dizer não, eu vou fazer xixi aqui para ti mas já que tu é amigo dela eu vou fazer xixi para tu olhar está louco, gente você sabe quem é Sunyang? é um cara milionário é o atleta mais popular da China aí agora o Sunyang não presta? não, não é calma calma sabe qual é? pensem nos nadadores brasileiros pensem em todos os nadadores brasileiros que já testaram positivo e fossem tratados como a imprensa internacional está tratando e como alguns de vocês que estão aqui na live ficam pensando sobre o Sunyang pensem nos nadadores brasileiros pensem mesmo gente isso não é isso não é correto quem controla o antidoping é o ADA quem controla as regras é a FINA quem faz a jurisdição é o Castas a gente aplaude e a gente segue as regras a gente acompanha o que está nas regras ficar crucificando ficar colocando o Sunyang como se fosse não se ficar crucificando o Sunyang como se fosse um criminoso isso é hipocrisia hipocrisia essa é a verdade vou dizer mais na seleção da Austrália hoje nadou os 200 medley nadador chamado Thomas Fraser Holmes da Austrália ele ficou três testes ele perdeu três testes ele quebrou o código ficou um ano suspenso vocês acham que a Austrália trata o Thomas Fraser Holmes do jeito que trata o Sunyang claro que não gente não caiam nesse papo não caiam nesse papo coach tu está defendendo o Sunyang não tu está dizendo que o Sunyang é limpo não não de jeito nenhum eu estou dizendo que é desproporcional o que está sendo feito tem atleta dopado em todos os países tem atleta dopado em todos os esportes é simplesmente injusto o que está sendo feito e por isso aí mais quem não leu o meu editorial vá ler o editorial porque eu disse que estão todos errados e a grande culpa do Sunyang foi ter dado corda não ter respeitado o nome dele ter se exposto né jamais poderia ter ofendido o cara ali no pódio o pódio cara isso é muito importante pódio não é do atleta o pódio é da competição o pódio não pertence ao Horton ao Sunyang e não pertence a nenhum de nós o pódio é do esporte o pódio acima de tudo está na regra ele tinha que ter comportamento de pódio se os caras não tivessem comportamento é problema dos caras ele como um ídolo como o cara que é ele tinha que saber se comportar e não soube se há um erro que o Sunyang cometeu foi ali no pódio ele não poderia ter feito aquilo jamais ele deixou de ser a vítima porque ele era a vítima e passou a ser o culpado aí sim e é o que eu escrevi é o que eu escrevi como o Sunyang tem culpa de ter agredido a Larissa tem culpa de ser extremamente rude grosseiro mas gente isso não o faz um trapaceiro um trapaceiro vai ser se ele testa positivo se ele está nadando de forma irregular e aí sim e eu quem não leu por favor leia o editorial que eu escrevi onde eu coloquei onde eu coloquei não tem doping nenhum Rafael não existe doping nenhum ele não testou positivo pra nada não tem doping nenhum não tem doping nenhum agora é o seguinte eu quero que vocês leiam o editorial porque o editorial não exime ninguém o editorial coloca a culpa em todo mundo e a maior culpa chama-se da FINA porque se esse caso já tivesse sido analisado pelo Castas a gente não estava nem falando sobre isso gente cara como é bom falar com vocês que dia maravilhoso pra natação brasileira eu acho que está bom por hoje eu olha tem a efimova viu tem a efimova também que a galera tratou mal também mas puxa pra lá já falei demais daqui a pouco o cara vai dizer que o coach virou super fã do 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 Sun Yang e eu gosto do Sun Yang e outra coisa viu eu não tenho o direito eu falei isso no ar no Sport TV hoje eu não tenho o direito de ser amar gostar ou não gostar de qualquer atleta eu não tenho o direito de gostar do Sun Yang e não gostar do McHortle eu sou profissional gente eu sou comentarista eu tenho que gostar ou não gostar da atitude e quando a atitude quando a atitude está certa a gente critica quando a atitude está errada quando a atitude está certa a gente elogia quando a atitude está errada a gente critica e é assim que tem que ser cara coach presidente da federação paraíba Ricardo Barbosa é um grande abraço um grande abraço para ele e que é uma pessoa que eu gosto muito e esperava encontrá-lo em João Pessoa uma pena que não o vi já soube que ele vai para o Chico Piscina e espero encontrá-lo coach você acha que na base existe DOP existe DOP em todo lugar em todos os esportes em todas as idades infelizmente existe sim existe existe muitas pessoas desavisadas muita falta de informação e a nossa função aqui passar essa informação 4x200 livre tem chance ou não chance de final todo mundo me pergunta se o Brasil chega numa medalha no 4x200 já disse eu acredito que o Brasil vai para a final gente está bom demais deixa o coach descansar eu sou o único que trabalha na alinatória final vocês em casa assistindo gente vocês são sensacionais obrigado audiência maravilhosa conto com vocês 10 da noite 10 da noite hoje eliminatórias para o quinto dia beijo e abraço Silvia prazer tudo de bom para vocês galera até a próxima tchau